A gente vem trabalhando como fizemos durante todo o ano, todo esse período, emendando 2020-2021. O professor Abel tem nos passado tranquilidade, nos passado os detalhes que podem ocorrer durante a partida e a gente está confiante que vai fazer um grande jogo e se Deus quiser sair com os três pontos de lá. A gente passa para eles, que é um momento importantíssimo para o clube, talvez um dos mais importantes, possa se tornar um dos mais importantes da história. Então a gente passa para eles a tranquilidade, o quanto a gente queria ter tido uma oportunidade assim, eu, um pouco mais velho, poder falar isso, que na idade deles queria ter tido uma oportunidade assim também na carreira, logo no começo, que isso pode mudar na carreira deles e na nossa também de todos, do grupo, do clube. Então a gente procura passar isso para que a gente possa fazer um grande jogo no domingo. Então tem a situação do Cuesta, a situação do Rodinei também, né? Então a gente sabe que pode contar com todo o grupo, o professor Abel tem plena confiança nisso, todo mundo treina igual, a gente treina sabendo que quem estiver bem vai jogar, vai ajudar, muitos jogos foram decididos assim, decididos por aqueles que entraram. Então está todo mundo muito confiante, todo mundo trabalhando certinho, confiando naquilo que o professor nos passa para que a gente possa ter êxito no domingo. A gente tem que deixar justamente para o externo, aqui dentro a gente tem que se fechar cada vez mais, concentrar no nosso trabalho, a gente não pode se apegar ao que estão falando, que um já ganhou, o outro já ganhou, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, a gente vem fazendo isso durante todo o campeonato, respeitando todos os adversários igualmente, e esse jogo não vai ser diferente e a gente tem mostrado a nossa força sim.